Você pode fugir de mim? O que é que eu vou? O que é que é que há? Agora sim! Tinha que ser o Chaves de novo! E três! Não quero! Agora! Chaves! Não se juntem a essa chave! E agora eu vou te dar? Bate dele sim! Bate dele sim! Bom, talvez uns biscoitos. Não tem biscoito! Prazer pra ele!